Vamos usar esse tutorial aqui, esse cara aqui do RealPython, um site bem legal, não tem nenhuma relação com esse site, eles tem curso também de Python, enfim, mas eles tem vários tutoriais interessantes, e esse é um tutorial muito legal, quer dizer, parece ser legal, não usei ainda, vamos tentar aqui em tempo real. Deploying a Python Flask Example Application Using Hiroku, ou seja, fazendo o deploy de uma aplicação Flask, que é uma aplicação Python, Flask é um framework, web framework do Python, então vamos fazer um deploy de uma aplicação Flask usando Hiroku, Hiroku é um serviço de computação na nuvem, como Amazon AWS, como Google Cloud, como Digital Ocean, tem vários, enfim, e o Hiroku tem conta gratuita para robista, como é o nosso caso, estamos de hobby aqui, tentando entender como é que funciona, então eu vou seguir esse tutorial aqui, vou botar ele aqui na outra tela e vamos começar, você pode também abri-lo, eu vou botar aí na descrição do vídeo a URL dele para você abrir e seguir junto comigo aqui, então vamos lá, vamos criar primeiro uma aplicação Flask, então vamos abrir o terminal de comando aqui, vou dar um clear aqui para limpar, beleza, vamos criar uma pasta aqui, makedir, vou chamar de, você tem que usar um nome único aqui, porque quando se eu for subir isso para o Hiroku, ele vai exigir um nome único, tá, então eu vou chamar de ML de Mauro Lopes, Flask App 99, tá, ML Flash App 99, ninguém vai ter isso aqui, beleza, e agora vamos entrar nesse diretório, beleza, estamos lá dentro, vamos agora criar um ambiente virtual do Python, se você não sabe criar um ambiente virtual para o Python, você tem que assistir outro tutorial, tá, esse tutorial aqui tem algumas premissas e uma delas é que você saiba criar ambientes virtuais, vamos criar aqui ó, usando esse comando Python 3, que eu quero usar, claro, o Python 3, e o meu Mac de fábrica aí vem com Python 2, venv, vou chamar de venv também o ambiente virtual dele, tá, vou seguir quase que arrisca, a não ser nos nomes que a gente tem que mudar, mas vou seguir quase que totalmente arrisca o tutorial, então ele tá criando lá o ambiente virtual, criou, agora vamos ativar, source, vamos entrar na pasta venv, na pasta bin, e vamos executar o comando activate, tá aqui, ativou o nosso ambiente virtual, vamos ver agora qual é a versão do Python que a gente tem nesse ambiente virtual, python, traço, traço, version, 3.9.9, não é a mais nova, mas também não é a antiga, tá, tá de bom tamanho aqui pra 2022, quando eu tô gravando, beleza, vamos instalar o flash no nosso ambiente virtual, a gente já tá nele, ele tá ativo, né, então vamos ao pip, pip install flask, ele tá instalando o flash aí, beleza, agora o tutorial manda a gente descrever aí num arquivo de texto quais são as dependências que a gente tá usando, pra isso tem um comando simples aqui, deixa eu limpar, clear, limpar a tela, vamos lá, pip, freeze, requirements, txt, pronto, beleza, tá, então agora a gente tem o venv, vamos listar aqui os arquivos que a gente tem, a gente tem esse arquivo de texto, tá, com as dependências listadas e a gente tem o nosso, a nossa pasta do ambiente virtual, vamos agora criar uma, uma, um arquivo principal que a gente vai chamar de app, app.py, é nesse arquivo principal que a gente vai escrever a aplicação, então vamos mandar um touch, app.py, vamos listar os arquivos, tá aí ó, tá aqui o app.py, né, aqui ó, e agora a gente vai abrir o nosso editor de código, vamos ao vscode, e vamos abrir tudo aqui ó, code, tudo que tá nessa pasta vai pro vscode, tá ele aberto aí, ó aqui o nosso arquivo de dependências, tá tudo aqui, tá, vamos pro app.py, em que a gente vai escrever a nossa aplicação super simples de flash, que vai ser from flask import flask, tá, agora vamos instanciar a nossa aplicação, na verdade ó, a inteligência artificial que tá por trás aqui do vscode que eu instalei, que é aquela do github, né, já tá me ajudando aqui, ela já sabe o que que eu vou fazer, ó, app.route, e aqui a rota é a raiz, né, eu quero que quando o cara entre no meu site, na raiz do site, essa função index.rod, peraí, essa função vai rodar, e vai retornar aí o hello world em título aqui, h1, tá bom, basicamente é isso ó, salvamos, agora o tutorial, logo depois disso, olha aqui ó, fizemos aqui o nosso app.py, o nosso arquivo, né, importamos o flask, instanciamos a aplicação, criamos a rota na raiz aqui, do domínio, e a função, quando alguém visitar vai ser essa aqui, que vai retornar simplesmente hello world, acabou, e aqui ele diz pra você botar flask run, vamos ver se funciona, ó, vamos pegar aqui o nosso terminal de comando, e vamos enfiar o flask run, pá, tá rodando, aqui ó, vamos pegar esse endereço aqui, do browser, ó, vamos abrir aqui, beleza, hello world, tá rodando, agora olha que interessante, se você mudar aqui ó, se você botar uma vírgula, por exemplo, hello world, salva, e volta lá, a vírgula não aparece, que que houve? Vamos ver nosso terminal de comando aqui, ele não parou de rodar, você tem que recarregar esse cara, ele tá dizendo que pra você parar, você tem que apertar, ó, press ctrl c pra desistir aqui, então vamos botar ctrl c, pronto, saí, tá, se você sair e voltar aqui ó, você vai ver que você não consegue acessar o site, vamos botar o flask run novamente, flask run, beleza, agora vamos recarregar, vai ter a vírgula, beleza, porque agora ele recarregou já com a nova versão do nosso arquivo, pra evitar ter que fazer isso, olha que legal que ele ensina aqui ó, você vai lá no terminal de comando e pega essa, essa constante aqui, flask env, env normalmente é uma variável de ambiente né, do flask e chama ela de development, desenvolvimento, ele tá dizendo que quando você fizer isso, o flask vai monitorar todas as mudanças dos seus arquivos e vai automaticamente recarregar o servidor, sem que você precise dar o ctrl c e depois o flask run novamente, isso vai ser feito aí por debaixo dos panos né, então, vamos aqui ó, vamos desistir do, do servidor, ele não tá mais rodando, vamos, flask env igual development, e agora vamos de novo, flask run, beleza, agora, a gente tá com hello world aqui né, se a gente for, ó, ó, ao nosso site, continua lá, hello world, vamos mudar esse aqui pra hello, hello mauro, tá, vamos lá ó, não deu certo, peraí, já sei o que que houve, o que ele diz aqui é que você tem que botar junto o flask run, tá vendo, você tem que botar, chamar a variável de development, flask run, é isso que a gente tem que fazer, esse foi meu erro aqui, então vou copiar isso, o telefone tocou, já desliguei aqui, que agora não posso atender, então meu erro foi esse ó, flask env, eu só botei flask n igual a development, e depois aqui eu botei o flask run, não, você tem que botar tudo junto, flask env igual a development, flask run, tá, foi o que eu fiz agora ó, flask env igual a development, flask run, foi, pronto, ele tá dizendo aqui ó, que tá no modo debug, tá, debugger is active, tá, então agora sim, se a gente for aqui ó, hello mauro, se a gente voltar lá, se a gente voltar aqui ó, e mudar o nome, hello user, ele automaticamente vai mostrar, sem que a gente precise recarregar, e se você for dar uma olhada ali no, se você for dar uma olhada aqui na, na, na linha de comando, você vai ver que ele detectou uma mudança ó, detected change, na aplicação e por conta própria recarregou, então essa é uma dica muito legal do tutorial, tá, só pra mostrar a vocês rapidamente, não é o objetivo aqui do, do nosso tutorial, mas como é que o flask funciona, se eu quiser criar uma nova rota aqui ó, vamos dizer que eu quero criar uma rota usuários, usuários, usuário né, def user, mudei o nome da função, claro tem que ter uma função com outro nome, e aqui, vamos chamar de welcome, vamos retornar welcome user, tá, aqui vamos chamar de novo de hello world, pra não confundir, e aqui vamos retornar welcome user, tá, então se eu entrar na raiz, eu vou receber o hello world, se eu entrar, é, em barra usuário, eu vou receber o welcome user, tá, vamos salvar, e vamos lá, pra web, tamo na, na raiz, do site, hello world, vamos botar o barra usuário, welcome user, tá, então, quando você vai construir uma uma API, uma aplicação em flash, que você vai trabalhar com esses decoradores aqui ó, tá, bota o decorador aqui em cima, a aplicação tá instanciada, então você dá um arroba aplicação ponto route, que é a rota, diz a rota que você quer, e depois a função, que vai ser rodada aí, quando alguém visitar essa rota, tá, então, a aplicação flask básica é essa, agora vamos entender como é que a gente vai fazer o nosso deploy, então aqui ó, antes da gente fazer o deploy no Hiroko, a gente vai ter que acompanhar as mudanças que a gente fizer usando o git, tá, o Hiroko precisa que você use o git, então se você não tem um git instalado na sua máquina, te vira, para o vídeo aí, vai instalar, aprende como funciona, eu presumo, tô presumindo que você entende git, então vamos lá na raiz e dá um git init, na raiz do nosso site, deixa eu cancelar aqui o servidor, dá uma limpeza, clear, então vamos lá, tamo na raiz aqui, tamo na nossa pasta, vamos dar um git init beleza, iniciamos o git, agora ele tá dizendo que a gente precisa ignorar alguns arquivos né, então vamos, vamos criar um, vamos usar o VS Code mesmo aqui ó, e vamos criar o gitignore, ponto, gitignore, gitignore, é um arquivo que o git usa para ignorar a mudança em certos arquivos, então a gente não vai usar, não vai trackear aqui o venv, não tem o menor sentido né, os arquivos do ambiente virtual, a gente nem vai mexer nisso aqui né, então vamos enfiar o venv aqui, o PyCast também não nos interessa né, então, não tem porque a gente controlar as versões aqui do venv e do PyCast, então vamos salvar, beleza, vamos voltar pro nosso terminal de comando, aliás vamos voltar também pro nosso, vamos botar assim ó, botar ele aqui, e botar o nosso terminal aqui do lado, pronto, então vamos adicionar né, vamos adicionar ó, git add, aí vamos adicionar o gitignore, vamos adicionar o app.py e o requirements, quer dizer, vamos fazer o tracking das versões aí desses arquivos, adicionamos, agora é só dar, é só comitar isso, git commit, e vamos chamar isso de first commit, beleza, tá aí, comitamos o que a gente precisava comitar, e agora chegou a hora de fazer o o deploy da nossa aplicação pro Hiroko, tá, bom, a gente vai ter que entrar na página de registro do Hiroko, então você vai entrar, ele mostra aqui ó, a página de registro, você vai preencher isso aqui, depois vai confirmar seu e-mail, a conta é gratuita, tá, você vai dizer aqui no role, né, a sua função, você vai dizer que você é um robista, que você tá fazendo isso de hobby só, pra conseguir a conta gratuita do Hiroko, se é que você já não tem uma conta, né, e depois você vai ter que instalar a interface de linha de comando do Hiroko, tá, e ele diz aqui, como é que você vai fazer isso, então ó, vamos primeiro fazer, bom, tô presumindo que você já fez isso, eu já fiz isso tudo aqui, tá, eu já, eu já tenho a minha conta lá no Hiroko, você já tem a sua conta, você vai pegar simplesmente esse comando aqui, vai copiar, vai colar no seu terminal, pra instalar a linha de comando do Hiroko, ele vai pedir a senha, ó, tá pedindo a senha aqui do teu computador, de administrador, eu vou botar a minha, e aí ele vai começar a fazer o download da interface aí de linha de comando pra você acessar o Hiroko pelo seu terminal, pronto, é, tá instalado, tá, era o que você precisava, então você vai enfiar um Hiroko login aqui, ele vai abrir uma página do browser pra você se logar, mas vamos lá, Hiroko login, ele tá dizendo aqui o seguinte, ó, aperte qualquer tecla pra abrir o seu browser, ele fazer o login, ou então aperte Q pra sair, a gente, eu vou apertar um enter aqui, pronto, ele abriu aqui uma, uma nova aba, login, ele vai usar ali a, as minhas credenciais que já estão na sessão, porque eu já tava logado no Hiroko, e, beleza, posso fechar essa página, já tô logado, ó, login, done, feito, tô logado com meu e-mail aqui, tá, beleza, é, agora vamos voltar aqui pro tutorial, fechar essa aba aqui, tá dizendo aqui, ó, que a gente acabou de fazer, o login, agora vamos fazer o deploy, nessa sessão você vai aprender como usar a linha de comando aí do Hiroko e o git pra fazer o deploy da sua aplicação, primeiro passo é criar um arquivo chamado pracfile, na raiz do seu, do diretório do projeto, esse arquivo diz ao Hiroko como rodar a sua aplicação, você pode criar ele, é, usando o seguinte comando, vamos usar esse comando aqui ó, vai criar esse arquivo e vai escrever isso aqui no arquivo, né, webgunicorn app app, então vamos ver aqui ó, e não, eu rodei o arquivo errado, na verdade eu não colei, eu tenho que colar isso aqui ó, copiar, vamos lá, agora sim, beleza, já foi, se eu for no ó, procfile, tá vendo, poderia ter feito isso aqui no próprio VS Code, mas tá aqui ó, procfile, esse arquivo é fundamental pro Hiroko saber, que que eu vou, que que ele vai usar aí pra rodar a nossa aplicação, beleza, então vamos colocar agora ó, note, é, que deve começar esse pracfile, o nome desse arquivo aqui, com uma, uma letra maiúscula, a gente usou o mesmo que ele usou aqui, esse arquivo diz ao Hiroko como servir a sua aplicação, aliás, diz ao Hiroko pra servir a sua aplicação usando o Gunicorn, né, que é um servidor web do Python, compatível com vários frameworks, incluindo o Flash, que incluindo também o Django, que é o, que é o outro framework muito usado no Python, então vamos ter que instalar o Gunicorn e atualizar o nosso arquivo requirements.txt, então vamos lá, pip install gunicorn, instalou, e agora vamos atualizar aquele nosso arquivo, pip freeze, requirements.txt, aquele arquivo, aí você vai ver ó, aqui no requirements.txt, a gente agora, ué, cadê o Unicorn, ah tá aqui ó, o Unicorn que não tinha, agora ele tá aqui, beleza, vamos lá, os comandos anteriores instalaram o Unicorn e atualizaram o requirements.txt, como você adicionou e mudou arquivos, você agora precisa comitar eles para o git, então você vai executar os seguintes comandos, então ó, eu vou ter que fazer um git add proc file requirements.txt para adicionar, já que eles foram alterados, e fazer o commit, então eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, vou botar aqui do lado, colar e rodar, beleza, e agora vamos comitar isso aí, beleza, comitado. agora você tá pronto para fazer o deploy da aplicação para o Hiroko, comece criando uma aplicação no Hiroko usando a linha de interface de comando, tá, então ele diz aqui ó, nota, esse tutorial usa real python example app como nome da aplicação, como nomes de aplicação precisam ser únicos no Hiroko, você vai precisar escolher um nome diferente para o seu deployment, a gente tinha escolhido já um nome, lembra? É esse arquivo aqui ó, mlflaskapp99, você escolheu o seu, não escolhe o meu, que não vai dar certo, né? Faz um seu aí, então vamos lá, Hiroko create, aí você dá o nome, então vamos ver se vai dar certo aqui ó, Hiroko create, e aí o nome, mlflaskapp99, que bate com o nome do do meu folder aí na máquina, vamos lá, vamos ver se ele aceita, aceitou, aceitou aqui ó, tá vendo? Vamos visitar essa, esse endereço que ele dá aqui ó, aí, Hiroko, bem vindo ao seu, a sua nova aplicação, tá? Não tá pronto ainda, mas a gente já viu que tá funcionando, beleza, então a gente inicializou uma aplicação Hiroko e criou um repositório git chamado Hiroko, agora você vai empurrar aí o seu repositório pra esse do Hiroko, pra construir e fazer o deployment da sua aplicação, então ele fala git push Hiroko master, o git mudou master pra main, tá? Vamos tentar usar o main, git push Hiroko main, vamos ver se funciona, vamos ver se funciona, hum, vamos ver se é o master mesmo, o main não funcionou não, hum, é o master mesmo, é porque a minha versão do git aqui deve ser antiga da máquina, ó, ele tá fazendo o deploy, tá? Repara que tudo que tá acontecendo aqui ó, aparentemente é o que ele esperava que acontecesse aqui também, tá? Quando acabar ele diz aqui ó, Congratulations, the app is now online, quer dizer, parabéns, a sua aplicação agora está online Na linha 39 você encontra a url da sua aplicação, seria aqui no fim, né? Deve ser aquela mesma lá que a gente viu, ó, aqui, deployed to Hiroko Ah, you can also use the following Hiroko CLI command pra abrir, aí você pode usar Hiroko Open, tá? Que ele abre a url da sua aplicação Então vamos testar, vamos ver aí, ó, vamos dar um enter aqui, ver se a gente deu sorte Aí, hello world, tá? Nossa aplicação aí, se a gente botar barra usuário, welcome user, quer dizer, o que a gente tinha na nossa máquina local Agora a gente tem online, tá aqui, ó, tá? Então a nossa aplicação tá ao vivo aqui, online pra quem quiser acessar Claro que a gente precisaria de um domínio, se fosse uma aplicação em produção, né? Claro que a gente teria que pagar o Hiroko também pra, enfim, pra gente ter mais recursos na máquina, mas tá aí, live Se você quiser continuar aqui, ó, ele ensina quando você fizer alguma mudança Se você esquecer, inclusive, a sua url, você pode usar Hiroko Open, vamos ver, ó Finge que eu esqueci aqui, vamos usar o Hiroko Open, vamos lá Hiroko Open Aí, que beleza Tá aí, nossa aplicação Agora diz o seguinte, se você quiser fazer alguma alteração Agora vamos fazer uma pequena alteração e ver como fazer o redeploy Claro, porque você vai estar sempre melhorando a sua aplicação Tá? Então vamos editar aqui, ó Como ele chama aqui, Hello, this is the new version Então vamos lá, vamos no nosso VS Code Vamos na nossa aplicação E na raiz Vamos mudar esse Hello World pra Hello, this is the new version Olha lá, essa é a nova versão Vamos salvar E vamos ver o que a gente tem que fazer agora Como você vê, na linha 7, o Hello World foi alterado Para Hello, this is the new version Você pode fazer o deploy dessa versão pro Hiroko Comitando E empurrando essas mudanças pro repositório remoto Hiroko Então, olha aqui, ó A gente vai adicionar O app Py, que foi o alterado A gente vai fazer o commit Ó, mudamos a mensagem de boas-vindas E vamos fazer o push pro Hiroko Master Tá? E teoricamente É o que basta Então a gente tá usando o git Tá? Pra controlar as versões E quando a gente empurra isso pro repositório Hiroko A gente já tem a nova versão live Então vamos ver aí Se dá certo Vamos lá Então Git Add App.py Vamos adicionar Esse arquivo que foi alterado Vamos fazer o O commit Git commit commit Trace. 00 summ vamo chamar De new version Ok Beleza Agora vamo dar o push Git Push Hiroko Master Paaa Paaa Tá fazendo o build de novo Ó Ólá Fazendo tudo de novo Vamos esperar ele terminar E com sorte a gente vai ver aí O novo texto aí na nossa página Na raiz, vamos ver Vamos até fechar aqui pra dar o Hiroko Open Ó, foi feito o deploy Ele tá dizendo aqui, ó Foi feito o deploy Done, beleza Então vamos lá, ó Hiroko Open Pá, abriu Aí, hello, this is the new version Então agora você já tem a aplicação online E toda alteração que você fizer Você vai simplesmente Seguir o que tá aqui nesse tutorial Vai adicionar ao seu repositório git Esse arquivo que você alterou Vai comitar E aqui você bota o texto que você quiser Pra identificar o O que que você fez, né E vai dar o push Push Hiroko Master Você pode depois salvar isso tudo aqui Que como um único comando eles fazem tudo Ele faz tudo, tá? Pra ficar mais fácil pra você Você salva no seu best profile Enfim, mas esse é outro tutorial A gente pode, em outras oportunidades A gente pode, em outras oportunidades Tentar no DigitalOcean Na AWS E em outros serviços aí De computação na nuvem Ok? Tá me encerrando aqui Espero que tenha curtido Eu curti bastante Até a próxima Tchau